e fala aí pessoal mais um pequeno vídeo sobre intercooler né se você vai instalar um seu caminhão seu caminhão não tem intercooler você pode perguntar aí eu posso instalar um pode sim você pode instalar um intercooler a questão se vai ter o alojamento de você colocar o intercooler né lembrando que o intercooler ele fica na frente do radiador o radiador está aqui ó e o intercooler ele fica na frente dele para receber todo o ar que vem do caminhão né o caminhão tá andando o ar bate logo no intercooler e depois pega no radiador certo para que serve serve para poder enfriar o ar ok se o seu caminhão o seu motor ele só tem o inter só o turbo o que acontece o turbo ele lança direto para o motor aquele ar e aquele ar não vem 100% frio ele vem meio bem vem um amorno na verdade é um amorno né morno então por um por ter um amorno ele vai ter força ok mas quando você lança o intercooler ele vai ter mais força ainda vai ter um torque mais vai ter mais desempenho na verdade a explosão vai ser maior ok porque porque quando você instala o intercooler né você tá vendo lembrando quando for instalar o intercooler você não pode colocar os mangotes finos não tá vendo aqui aqui tem um cano e aqui tem um mangote tá certo se você for colocar um mangote daqui até lá no seu motor tem que colocar um gote muito grosso e reforçado senão ele estoura se colocar um gote fino fica já a dica né aqui serve para esse lado e serve também para o outro lado resumindo instalou o intercooler lembrando vocês que não é somente instalar intercooler e o caminhão fica bom não vai ficar vai começar a andar assim não eu vou falar outras coisas também para vocês então instalou intercooler colocou uma gota e tudo certinho apertado né vai examinar também o coletor de escape não tem que pega na turbina aquele que pega no motor ver se tá bem vedado se não está vazando né vazando pressão se não tá tudo preto que às vezes não tá tudo preto é porque a junta já está ruim aí tem trocar junta para ficar bem vedado a turbina bem vedado os mangote intercooler né e o termo intercooler vai estar no lugar resumindo funcionou aquele ar que estava vindo meio tá vindo morno da turbina ele vai entrar no intercooler né vai ser esfriado pelo intercooler porque vai ser esfriado pelo intercooler porque quando você estiver andando com o caminhão o ar que vai bater no caminho vai passar pelo intercooler também se o seu caminhão caminhão estiver parado é a mesma coisa porque a hélice também puxa o ar do radiador puxa o ar aquele calor no caso a hélice ela puxa ar quando ela puxa esse ar passa pelo intercooler passa pelo radiador certo então o seu caminhão parado ou em movimento de toda forma vai esfriar o ar esfriando esse ar vem cem por cento para dentro do cilindro chegando dentro do cilindro né o ar vai tá frio vai ter uma explosão muito grande muito maior vai ter mais torque mais força muito mais desempenho certo agora você pode você pode dizer mas o motor ele tá ele tá fumaçando pelo suspiro mesmo assim você pode instalar o intercooler ele vai ter força né vai ter força explosão vai ser maior ok não vai não vai chegar a quebrar seu motor não vai ficar bom agora tem outras coisas que você pode fazer você tem que calibrar as válvulas do seu motor né deixar bem calibrado né porque vai entrar mais a né vai entrar mais a bater não é a questão de entrar mais a naquele no caso é um ar mais limpo mais puro um ar frio vai entrar se você for como você tá caminhando numa praça né seu corpo tá quente você começa a respirar aquele aquele ano vem quente vem um ar quente você sente bem aquele ar quente não se sente você fica esperando muito tempo né respira respira e solta respira e solta agora imagina você num lugar frio respira aquele ar frio nem uma gelada um ar frio você sente você se sente muito bem a mesma coisa o motor então vai ter uma explosão maior você instalando intercooler jóia calibra as válvulas dele pega a bomba injetora pega os bicos injetor e é e manda calibrar ele calibrar os bicos e a bomba injetora para ver se estão na pressão ideal na impressão dele na pressão no caso correta deles né correta não é aumentar a pressão do bico nem da bomba injetora não deixar na mesma pressão dele correto tá certo e instala no lugar e seu caminho vai ficar jóia ficar com força vai ficar muito bem certo você pode dizer mas eu posso deixar a bomba injetora e o bico é sem calibrar sem nada você pode deixar assim né eu não sei se o bico injetor vai ter a pressão suficiente para poder fazer essa explosão correta por quê por o por estar entrando mais ar nos cilindros né é seis cilindros ou quatro cilindros por estar entrando mais ar o que vai acontecer o bico injetor se ele tiver queimando errado estiver fraco de pressão né digamos assim dele você pode injetar 100 por cento de diesel tá injetando 75 80 que vai acontecer o seu motor da fumaçar pelo escape vai ficar dá uma fumacinha branca tá certo a fumacinha um pouco branco então aconselho que você tira os bicos injetor e bomba injetora e manda dar umas calibradas nele jóia acredito que tenha ajudado vocês aí qualquer coisa a gente está no canal lembrando outra coisa pessoal as pessoas estão entrando em contato comigo pelo a pelo zap ou pelo telefone ligando para mim também não tô conseguindo mais ter aquele tempo não tô na nossa correria tá tendo mais serviço né graças a deus tá tendo mais serviço então a correria tá ficando grande tá certo quando tem um tempinho eu vou e olho peço que todos me desculpe e me compreendam então tchau sim pessoal eu esqueci também peço que me desculpem lembrando quando entra mais ar no cilindro realmente se seu motor tiver cachibando no caso fumando né pelo suspiro ele vai aumentar mais um pouco viu desculpa aí por ter é perdido nessa hora ele vai formar só um pouco vai e vai formar só um pouquinho a mais pelo suspiro porque vai entrar mais ar dentro do cilindro então vai passar pelos anéis né pelo cp pelo cilindro pelas brechinhas quando tá com muito desgaste né ele passa mais um pouco mas vai ter força tá bom mas vai formar só um pouquinho pelo suspiro certo esse seu motor com semi novo ou novo aí fica jóia legal então tchau